Olá amigos da TV Salmos, Cleiton Queiroz falando, você vai assistir agora o que aconteceu aqui no Xamepe 2020. Você que não pôde vir, vai receber aí agora, através desse lindo vídeo, a presença do pai, vai ser curado, vai ser tocado. Vamos para a matéria agora. Você não é capaz de parar o trovão. Meu Deus, meu Deus e meu irmão. É isso aí. Existe um Deus no céu. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Se você gostar do que eu vou te falar agora, você vai dar um glória. O pai ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz caminhar. Quem é o senhor do Xamepe? Quem é? Quem é o senhor do Xamepe 2020. 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 Quando manda mensagem Faz da nuvem descer Manda levo entupir Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus O céu não tá capaz de parar de trovar Ele sempre resolve E outro igual não há E outro igual não há Não tem outro igual, meu Castor Cimete E outro igual não há E outro igual não há E o melhor de tudo é que ele tá aqui Tem glória nele aqui E tudo que é mentira E ele está aqui Não tem que sair Terão que conhecer Que só há um Deus em toda E outro igual não há Quando eu chorar Vou me lembrar E até aqui Com a mão de Jesus eu vou Digo a minha alma Espera em Deus Quando ainda roubarei Eu roubarei Prefe, senhora Prefe, senhora Prefe, Jesus Voltará Eu quero estar além de tudo Eu não Eu vou guardar a minha fé Você quebra Prefiro andar em santidade E adorar na excelência É ou você aceitando ou não Ou você querendo ou não Ou você querendo ou não Não tem outro jeito Fala pra quem tá do seu lado A qualquer hora Deixa O rei está soltando O rei está soltando O rei está soltando Atropelha A sua soltando No rei está soltando A sua soltando Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, aleluia, aleluia E pra onde o rei vai nos levar? Pode esquecer, porque lá não tem E pra onde o rei vai, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Eu posso pedir um favor meu, deixa aqui É só um favor, pode pedir? Só da glória Quem faz? Subi, 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 subi Olha lá, olha lá, olha lá Silêncio, silêncio Silêncio pra quem perdeu a esperança Silêncio pra quem já não espera mais por ele Um minuto de glória só pra quem entende Que a quaisquer momento a trompeta toca E a gente sabe Daqui a pouco eu continuo Tem uma graça de Deus nessa Sabe o que papai acabou de me dizer Eu estou devolvendo a esperança dos desesperançados Tem gente aqui que vai voltar A pensar no céu A sonhar com o céu A esperar que ele venha Deus está acendendo a chama da esperança No coração da sua noiva Quem recebe esta palavra, meu amor É só o diabo Se você conhece o nome dele, vai chamando ele aí Vai chamando ele aí A esperança do céu Olha lá que lindo, olha lá Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Inquilino pode sair mexendo na casa assim, pode? Reformado Ah, o dono precisa autorizar Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito de Deus me disse Aonde eu sou dono, eu vou começar a mexer agora Aonde eu sou dono, eu vou começar a batizar agora Aonde eu sou dono, eu vou curar feridas agora Aonde eu sou dono, eu vou começar a tirar o que não é meu Aonde eu sou dono, eu vou restaurar agora E o dono da casa está dizendo a mim aqui nesse instante Cleiton, diga aos músicos que me adorem Porque enquanto eles adoram, eu vou mexendo na casa aqui Galera, eu sou não, eu vouixonar E o deixe de ver Qual a situação ele é uma boa Aonde eu sou não, eu sou eu E o deixe de ver O deixe de ver O deixe de ver E o deixe de ver O deixe de ver E o deixe de ver Vá O deixe de ver O deixe de ver Se ele é inquilino, pode ficar parado Mas se ele é dono, deixa ele mexer Ele é dono do chamep Ele é dono do chamep Ah, o dono tá mexendo no chamep, pastor Luiz O dono tá mexendo no chamep Com genidos e palavras Não podem explicar Vai lá Ele leva ao pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Deus abençoe a esposa do pastor Josué Sempre nos recebe com tanto carinho em Feira de Santana Deus te abençoe Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o seu poder Vamos lá Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servir Te servir Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que eu Estou a mim 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 Por favor Não Vai lá Não me deixe A minha alma chora Grita e implora Não me deixe Senhor Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Lé maior, filhão Tá doendo mais Próxima, sol Não vai querer parar Meu Deus Não deixe a esperança É Em você Faça o esquerdo maior Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que Se aconquilha Essa é pra você Essa palavra, tá? Recebe tua vitória, David Só não se desespere Aplaude porque vai passar Aplaude porque vai passar Tchau